Bom, o grande destaque do dia, o secretário da Saúde do Distrito Federal foi preso. José Maria Trindade, direto de Brasília, traz as últimas informações. José Maria, qual o bastidor dessa prisão? Você o conhecia? Quem era o secretário, José Maria? Você é pouco tempo no governo, o pessoal está aprendendo rápido demais aí os caminhos da corrupção. Olha, Tiago, a novidade agora desse processo é que antes mesmo de gastar o dinheiro roubado e apagar as provas, a polícia já está chegando na porta dos bandidos que usam gravata e que atacam a vida das pessoas através da saúde. A política tem feito a partir de agora um fetiche aí de gastar dinheiro da saúde. Isso porque diante da pandemia, um caso de calamidade, dispensa de licitação e aí a coisa vira de cabeça para baixo. Esta é a segunda fase desta operação que teve a primeira em julho. E é grande a operação, viu? São 40 mandados de busca e apreensão, 7 prisões e a ação em 8 estados. São compras feitas pelo poder público de testes para detectar o coronavírus, né? Mas testes fajutos, daí o nome de falso positivo. O secretário de saúde daqui do Distrito Federal foi preso assim como toda a cúpula da Secretaria de Saúde. Então foram presos o secretário de saúde, Francisco Araújo, o adjunto dele, o Ricardo Tavares, e o diretor do Laboratório Central, Jorge Chamon. Então todos já estão presos. O governador daqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, diz que vai entender melhor os pressupostos, a base destas prisões para depois responder. É uma investigação da polícia que investiga grupos organizados, criminosos organizados e o Ministério Público. Aqui já existe uma tradição de prisão de ex-secretários de saúde, inclusive do ex-governador, que foi governador e secretário de saúde, ao mesmo tempo Agnello Queiroz, do PT. Então há uma tradição aqui em Brasília. Virou um fetiche roubar dinheiro agora da saúde, né? Isso pela dispensa de licitação em casos assim de calamidade pública. É o Covidão sendo atacado na base, viu, Tiago? Zé Maria, já existe uma operação específica para o Covidão? Ou se não existe, não está na hora de criar, não? Porque as dimensões do Covidão prometem ser comparáveis às da Copa do Mundo e da Olimpíada, né? Existe um pedido de CPI para investigar esses roubos, né? Que inventam nomes eufêmicos para esses roubos. Mas acontece o seguinte, são roubos descentralizados, porque os estados é que estão gastando esse dinheiro do Covidão, houve repasse de recursos. Então, daí a dificuldade é de se criar uma investigação nacional, porque cada governador rouba do seu método com o seu grupo, com a sua turma. O que há de comum aí são os fornecedores. Zé Maria, bom dia. Eu vi uma chamada ontem na CNN Brasil de que Alcolumbre, mudando um pouco de assunto, Alcolumbre e Maia teriam se encontrado com Alexandre de Moraes para falar da reeleição, possível reeleição nos cargos de presidente da Câmara e do Senado. E hoje o link está quebrado, não tem mais a reportagem lá, eu só vi na CNN. Eu queria perguntar se você tem alguma atualização em relação a essa história, porque tinha esse papo, né, de eles tentarem ali um caminho, um atalho para poder ser reeleitos nos seus atuais cargos. Olha, Constantino, o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, está decidido a ir às últimas consequências na tentativa de reeleição. E isso tem atrapalhado ali a sucessão no Senado Federal. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, eu sou testemunha, tem feito um trabalho no sentido, olha, eu não tenho que me reeleger, não vou apresentar emenda à Constituição, não posso me reeleger. Seria a quarta vez, né? Ele foi eleito para o mandato tampão, depois reeleito e depois reeleito de novo. Então, ele ficou tranquilo. Só que existe uma grande novidade. Roberto Jefferson, do PTB, apresentou ao Supremo Tribunal Federal um pedido para impedir a candidatura do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Não existe nenhuma intenção de legalizar. Roberto Jefferson realmente, e o PTB, querem evitar a candidatura de Davi Alcolumbre. Só que o seguinte, se o plenário do Supremo, e esse é um assunto que Gilmar Mendes mandou diretamente para o plenário do Supremo, se o plenário do Supremo entender que se trata de um assunto interno do Congresso Nacional, isso viabiliza a candidatura à reeleição dos dois. E aí o Rodrigo Maia vai entrar no jogo de novo, né? E é isso que está sendo discutido. É esta possibilidade do Supremo não decidir frontalmente, pode reeleger. Mas indicar, olha, isso aí é um assunto do Congresso Nacional. Os dois têm maioria para a reeleição. O que impede é a Constituição, que não permite esse tipo de reeleição. Isso fica muito claro ali na vontade dos constituintes. O que impede é a Constituição, que é a Constituição, que é a Constituição, que é a Constituição.